Historiadinho da mídia Sucesso do embaixador Gustavo Lima Tupac, bebê, nenhum botequinho de esquina Cerveja e pinga depois de um dia inteiro Trabalho já é fim de tarde Me bateu uma saudade Me bateu uma saudade Eu sei que não posso ligar pra quem já me esqueceu Coração prometeu nunca mais recair Só que agora bebeu da sua dignidade Me bateu uma saudade Daquela que o coração arde 99125003 Olha eu recaindo outra vez Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando dando porrada na mesa Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando dando porrada na mesa Derrama, 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 cerveja A fim é big love É bom de verdade Tô aqui bebendo em um botequinho de esquina Cerveja e pinga depois de um dia inteiro Trabalho já é fim de tarde Me bateu uma saudade Me bateu uma saudade Me bateu uma saudade Eu sei que não posso ligar pra quem já me esqueceu Coração prometeu nunca mais recair Só que agora bebeu da sua dignidade Me bateu uma saudade Daquela que o coração arde 99125003 Olha eu recaindo outra vez Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando dando porrada na mesa Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando dando porrada na mesa Lembrei que tô bloqueado Muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando dando porrada na mesa Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando dando porrada na mesa Derrama, derrama, cerveja Ande, gol, paradinha, THS Alex Gravações Vitória LG Gráfica Meu parceiro KK Santos Música 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 Obrigado.